O Xangô O Xangô Deu a opressão Atos de tortura e sua iluminação Resistiu Resistiu com devoção O moro de um povo A carta por liberdade Arde no peito a dor da saudade Em nome da fé Poder confessar Em sua criança e se batizar A carta por liberdade Arde no peito a dor da saudade Em nome da fé Poder confessar Em sua criança e se batizar Mãe preta Mãe preta Estreva defensora da dignidade Inspiração da literatura brasileira Escrita que invoca coragem Legado Fique ao ir reconheceu Esperançar a vida E quem tanto sofreu Hoje cavalcante canta forte Que punho é grito Pela justiça gracial Graças a Deus Primavera canta alto Esperança gracia pioneira Resistência do meu carnaval Hoje o louvar Que vem o mentir Com a força da mulher Achei Em cima da hora Esperança presente Vencer desafio É quebrar a corrente Hoje o louvar Que vem o mentir Com a força da mulher Achei Em cima da hora Esperança presente Vencer desafio É quebrar a corrente Maravilha 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 Com seu machado Em cima da hora Proteja Sua filha guerreira Na fazenda Albu donjo Com sabedoria Esperança E pelo arte Do saber Luta Luta Pela igualdade Do infante Vou Acomunizar Sobreviver Não é viver Jamais 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 Se rendeu a opressão Ato de tortura Foi obrigação Existiu Existiu Com emoção Vambora Vambora A carta Por liberdade Arde no peito A dor da saudade Em nome da fé Poder compensar Em sua criança Enfim batizar Repete A carta Por liberdade Arde no peito A dor da saudade Em nome da fé Poder compensar Em sua criança Enfim batizar Mãe preta Mãe preta Mãe preta Esclava defensora Da dignidade Inspiração Da literatura brasileira A elegância Da minha velha guarda Legado Alô, minha tiração Que a gente conheceu Alô, minha tiração Que a gente reconheceu Esperançar a vida De quem tanto sofreu Meu Deus Hoje cavalcante Canta forte Alô, formigueiro Pela justiça racial Meu povo Meu povo Primavera Canta alto Esperança Garcia Primeira resistência No meu carnaval Hoje o Oba Me leva o destino Paterina Que swing gostoso Em cima da hora Esperança presente Vencer desafio É quebrar a corrente Hoje o Oba Me leva o destino A força da mulher Achei Em cima da hora Esperança presente Vencer desafio É quebrar a corrente Hoje o Oba Me leva o destino Na força da mulher Achei Em cima da hora Esperança presente Vencer desafio É quebrar a corrente É muita habilidade Meu povo Olha o balanço Olha o balanço Olha o balanço É quebrar a corrente É quebrar a corrente